Veja agora os principais fatos de 12 de janeiro na história do rock aqui em Rocklogia. Neste dia, em 1963, nascia Nando Reis, na cidade de São Paulo. Cantor, multi-instrumentista e compositor, ele ganhou notoriedade por ser membro dos Titãs, banda que ajudou a fundar em 1982. Em 2002, ele resolve se dedicar inteiramente à sua carreira solo e deixa os Titãs. Passa a lançar álbuns e se apresentar com a sua banda, Os Infernais. Ele também faz colaborações em trabalhos de diversos artistas. Nando Reis é considerado como um dos maiores compositores de sua geração. Em 1965, nascia Rob Zombie, na cidade de Heverhill, estado americano de Massachusetts. Batizado Robert Bally Cummings, ele é músico, letrista, roteirista, diretor de cinema e produtor musical. Ficou conhecido inicialmente pela sua banda White Zombie, que fundou em 1985. Em 1998, deu início à sua carreira solo. Também é famoso por seus filmes de terror, que têm se tornado clássicos entre os fãs do gênero. Em 1969, o Led Zeppelin lançava o seu alto intitulado Álbum de Estreia, produzido pela própria banda, especialmente por Jamie Page. Este trabalho apresenta a fusão de blues e rock característica da banda, trazendo um som mais pesado, atípico para a época. A crítica não gostou muito, mas os fãs adoraram. O disco foi um grande sucesso comercial, sendo cada vez mais aclamado com o passar do tempo. O álbum Led Zeppelin aparece frequentemente nas listas de melhores álbuns, com destaque para a 29ª colocação na lista dos 500 melhores álbuns de sempre da revista Rolling Stone. Em 1970, nascia Zack de la Rocha, em Long Beach, estado americano da Califórnia. Vocalista e compositor, ele é mais conhecido pelo seu trabalho com o Rei de Agente de Machine, desde o início da banda, em 1991. Ele permaneceu na banda até 2002, quando lançou sua carreira solo e, posteriormente, a banda One Day as a Lion. Zack também é rapper, poeta e ativista, toca diversos instrumentos, como guitarra e teclado. Em 1985, acontecia o segundo dia de shows do Rock in Rio. Nesta data, a cidade do rock, no bairro da Tijuca, do Rio de Janeiro, recebeu um público de 250 mil pessoas. Os shows foram de George Benson, James Taylor, Al Jarreau, Gilberto Gil, Elba Ramalho e Ivan Lins. Se você quer saber mais sobre o Rock in Rio 1985, vou deixar aqui no card um vídeo sobre este grande festival. Assista, que está bem bacana. Em 2001, começava a terceira edição do Rock in Rio. O festival retornava depois de nove anos da sua edição anterior, trazendo uma série de novidades. Foram quatro tendas de música de diferentes estilos, rock, eletrônica, world music e MPB. O palco Mundo era a atração principal que trazia os grandes nomes do rock. Durante sete dias de festa, entre 12 e 21 de janeiro, 128 artistas se apresentaram no festival, que reuniu mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. E estes foram os acontecimentos que marcaram 12 de janeiro na história do rock. Qual você curtiu mais? Deixe suas impressões nos comentários. O vídeo continua com a sua participação? Deixe seu like também e se inscreva em Rocklogia para mais vídeos sobre rock. Outras sugestões estão aparecendo aqui e agora para você continuar um pouquinho mais conosco. Muito obrigado por assistir e até a próxima!